Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A prática do outsourcing, ou terceirização, é bastante comum nas organizações, cujo principal objetivo é a redução de custos. A terceirização consiste em conceder a execução de um processo e transferi-lo para um agente externo à organização, que possui maior expertise nas atividades. Quando bem implantada, libera a empresa contratante para concentrar esforços em seu negócio principal, evoluindo em qualidade, melhoria dos processos, produtividade, redução de custos e ganho de competitividade. A terceirização envolve planejamento, controle, previsão e antecipação dos custos, formalização de contrato legal e acordo de nível de serviços. Ao contratar atividades terceirizadas, deve-se considerar que o fornecedor seja especializado, experiente, detentor de tecnologia própria e atualizada, e que tenha esta atividade a ser fornecida como sua atividade fim. Este tema é uma contribuição do administrador Leonardo de Lima Francisco. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador.